O continente e o seu clube de produtores leva até à casa dos portugueses os boletos com a melhor qualidade. O pão charcutaria os caixos a fruta e ainda rumes a carne e o peixe. Na verdade, o continente tem um super clube onde os melhores produtores são a sua melhor aposta. O clube de produtores do continente leva até à casa dos portugueses os produtos mais frescos e com a melhor qualidade. O clube de produtores do continente